Abertura Abertura E do meu lado que eu-lhes nunca saía E que Deus sempre pedia Para eu não morrer assim E hoje que a mala-fia Eu o Rei do Virgem Maria Para ter um Pai adorado E te prometo a minha Mãe querida Para o resto da minha vida Eu estarei sempre ao teu lado Esta forma de agradecer Este nunca me esqueça, estes meus pais tão queridos Agora eu quero ir aos Açores e levar um ramo de flores Para o Senhor Santo Cristo Foi a vossa amor que me salvou E a morte não me lavou e corres trás a sua Hoje que eu agradeço a Deus por tudo o que Ele me fez Por me dar os pais assim E do meu lado que Ele nunca saía E que Deus sempre pedia para Ele não morrer assim E hoje canto alegria, eu rezo Virgem Maria Para ter o Pai adorado E te prometo em mim, oh querida Para o resto da minha vida, eu estarei sempre ao teu lado Esta forma de agradecer, este nunca me esquece Estes meus pais tão queridos Agora eu quero ir aos Açores e levar um ramo de flores Para o Senhor Santo Cristo E hoje canto alegria, eu rezo Virgem Maria Para ter um Pai adorado E te prometo em mim, oh querida E te prometo em mim, oh querida Para o resto da minha vida, eu estarei sempre ao teu lado Esta forma de agradecer, este nunca me esquece Este é que os pais tão queridos Agora eu quero ir aos Açores e levar um ramo de flores Para o Senhor Santo Cristo E te prometo em mim, oh querida E te prometo em mim, oh querida E te prometo em mim, oh querida Tchau, tchau.